Olha aqui menina, eu quero te dar a sua pressa na cara, porque eu não sou a bacia, tipo a bacia de vato. E outra, não posso ser o jeito da matemática, mas eu sei que a minha vida não é dessa conta. Arregaço! Ah, essa menina é de encomenda, viu? Eita menina. Eu vou trabalhar no circo. Vai? Pra ser trapezista? Trapezista. Marabarista. É. Marabarista. Marabarista. Eu vou, eu vou. Aí você fala assim, hoje tem espetáculo. Fala hoje. Hein? Você fala assim, hoje tem espetáculo. Aí os povos dizem, peixe senhor. Aí você diz, oito e meia da noite, peixe senhor. Aí você diz, hoje tem, hoje tem. Aí o povo diz, hoje tem senhor. Hoje tem, hoje tem. O peito do pedô. O peito do pedô. Olha aqui menina. Olha só. Na perna do pau. Olha aqui menina. Só não se dou os tapas na sua cara. Porque eu não sou macio, tipo a massacanha de vaca. E outra. Não posso ser o jeito da matemática, mas eu sei que a minha vida não é da sua conta. Abregada. Ixi. Fala aí pro seu pai, pra não chegar pra ele aprender. Opa! Aí meu pai fala assim, eu vou te dar o murro do seu fusto. Dá o murro do seu fusto. Ele pode? Fala tchau. Tchau. Fala. Pessoal se inscreve. Ai. Pessoal se inscreve. No canal. No canal. Ai, mas tá aqui pegou o pedido dos donantes. Por quê? Porque você dá muito chininho quando tá com fome. Hã? Melhor? Agora. Não se esqueça de curtir o vídeo. Hã? Não se esqueça de curtir o vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo. Pra mim fazer uma trollagem com a minha avó. Pra fazer uma trollagem com a minha avó. Tchau. Tchau.